Com certeza, desde o início da pré-temporada os treinos estão sendo bem intensos, todo mundo quer a sua vaga e o que o Levi pede é que todo mundo se empenhe o máximo, se esforce, porque ninguém tem cadeira cativa e eu acho que quem fizer o melhor no treino vai sair ganhando essa disputa. Pois é, Rafael, você acha que com essa reformulação do time, o time vem mudando, já é uma equipe bem diferente daquela que ganhou a Copa Libertadores, você acha que diante dessa, entre aspas, reformulação, não tão profunda assim, é bem verdade, mas diante da reformulação chegou a sua vez de brigar ali por um lugar realmente na equipe, você pensa dessa maneira? Eu acho que todo mundo tem que pensar em jogar, como eu havia dito, acho que ninguém tem cadeira cativa, acho que todo mundo tem que saber que tem uma sombra do lado, comigo não é diferente, porque eu sei que se eu não treinar bem, se eu não jogar bem, tem outros jogadores da mesma qualidade que podem entrar e jogar, e eu tenho os pés no chão, respeitando sempre os meus companheiros, mas eu sei que eu tenho que fazer o melhor para mim, porque eu sei que se eu fizer tudo o que eu sei, eu tenho grande chance de jogar. Rafael, por conta dos êxitos na temporada passada, cruzeiro, atlético, colocam o São Paulo também, são ventilados aí como os principais nomes do futebol, quem sabe nessa temporada 2015, como que você encara isso? É uma pressão a mais ou é bom começar o ano sendo um dos clubes visados? Tem seu lado bom e seu lado ruim, porque hoje as pessoas olham o Atlético diferente, e a gente sabe que começando o ano assim como favorito, como você citou, os times vão vir mais atentos para jogar contra o Atlético, por um lado é ruim, porque às vezes quando tem algumas equipes que não são consideráveis favoritos, começam a crescer e as pessoas se impressionam, então a gente tem esse lado bom e esse lado ruim. Rafael, quando você chegou no ano passado, você encontrou aqui o Josué, o Pierre, que já eram tidos jogadores de confiança do treinador, mas ainda assim você conseguiu o seu espaço, teve o problema da lesão, acabou voltando no final da temporada, retomou essa posição, e começa a temporada entre os titulares, pelo menos é isso que os treinamentos estão mostrando. Aqui você atribui essa confiança que o Leverkup tem em você, no seu futebol, como explicar isso? Eu acho que eu tenho um estilo bem, o estilo que o Leverkup gosta de jogar, jogador que gosta de sair para o jogo, que marca bem e tem um bom passe, eu acho que apesar da minha lesão, antes da lesão vinha bem, aí eu me machuquei, aí voltei, voltei bem também, acho que ele deve ter gostado, né, do meu futebol, e a gente teve uma sequência muito boa, quando todos os volantes estavam machucados, aí eu me machuquei, e depois na final também a gente conseguiu manter o mesmo nível dos jogadores que estavam jogando, de repente pode ser isso. Rafael, você que já jogou lá para o leste europeu, o amistoso é contra o Shakhtar, já nessa quarta-feira, o primeiro teste, muitos brasileiros no Shakhtar, o que dá para esperar desse adversário, que já é um teste interessante para vocês, principalmente para o Libertadores? Pode esperar muita correria, né, porque eles jogam com muito brasileiro, ano passado, inclusive eu joguei um amistoso, quando eu estava no Spartak contra o Shakhtar, e é um time que gosta de jogar, como os brasileiros gostam de jogar, que defendem muito bem, e que jogam muito em velocidade, como um atlético. Acho que vai ser um teste bem bacana para a gente, para a gente se preparar melhor, porque eu acho que quanto mais a equipe vir jogar contra o Atlético de qualidade, a gente se reforça mais, eu acho que vai ser muito importante para a gente. Depois de 12 dias, vocês vão poder matar a saudade, né, da bola rolando, vocês, torcida, todo mundo, né? A gente conversa muito ali fora, que a gente, pelo momento que a gente vivia, pela gente, a gente nem tinha férias, né, porque foi um momento único de títulos, importante, contra o maior rival, e agora é começar do zero, porque se a gente não manter o mesmo nível do ano passado, o time atropela a gente, né, então a gente tem que ter muita humildade e respeito, saber que esse ano vai ser mais difícil. Rafael, será o primeiro jogo contra um adversário qualificado, vamos dizer assim, numa nova fase sem um jogador que era referência, que é o Diego Tardelli? Você acha que tem que ser o pontapé inicial para que a equipe comece o entrosamento sem ele, já iniciar uma nova era sem um jogador mesmo, não sentir tanta ausência? A gente teve uma perda muito grande do Tardelli, né? Mas como eu não estava no Atlético alguns anos atrás, o Atlético perdeu o Ronaldinho e continuou conquistando títulos, eu acho que o Tardelli foi uma referência para todos nós, só que a gente não pode lamentar, porque, como eu disse, se ficasse se lamentando muito, as outras equipes atropelam a gente, então eu acho que a gente tem que ter, tem jogadores de muita qualidade no grupo, que possa fazer, possa ser um líder, e continuar tocando barco, porque o grupo é muito qualificado, e para você ver que ano passado teve jogos que eu não joguei, o Tardelli não jogou, e a equipe continua a mesma coisa, então eu acho que é uma perda grande que a gente lamenta, mas que a gente não pode ficar lamentando. Rafael, não valem os três pontos, mas o torcedor do Atlético está com saudade e já mostrou, formando filas para ingressos, ou seja, a Arena Independência estará lotada para esse jogo, e é um atrativo a mais para vocês também, né? A torcida ao lado. Com certeza, né? A gente que estava de férias, que a gente está voltando agora, a gente sente saudade da torcida lotando independência, e se eles estão lotando independência é porque, pelo nosso passado, né? Há um mês atrás a gente era campeão na Copa do Brasil, de repente se a gente tivesse feito uma temporada ruim, eles não iam comparecer, então a gente está ficando muito feliz, porque estar de perto de novo com a torcida, a torcida nos incentivando, eu acho que é bem importante para a gente. Rafael, é o primeiro teste do Atlético, digamos, no ano, e apesar de ser um amistoso, existe algum peso no resultado aí para essa preparação do Atlético? Eu acho que o time como Atlético não pode pensar em perder amistoso, não vale três pontos, mas eu acho que quem está jogando quer mostrar, né? Então a gente vai entrar como se estivesse valendo o ponto, porque não tem muito o que... Imagina a torcida vai lá e a gente, por exemplo, perde 5x0, 3x0, a torcida não vai gostar, então acho que a gente tem que, por mais que está mais perto do nosso torcedor, acho que a gente tem que pensar em ganhar o jogo. No ano passado, em função da Copa do Mundo, o intervalo entre um jogo e outro era mais curto, os trabalhos com bola eram mais táticos em campos reduzidos. Tinha muito tempo que você não disputava um coletivo como esse? Como é que foi uma atividade tática desse sentido, com o campo inteiro à disposição? É difícil, porque eu particularmente fazia tempo que eu não jogava um coletivo, né? E voltando de férias assim, começo de temporada, a gente sente bastante o cansaço, o calor, mas eu acho que deu para se portar bem ali, conversando bem, acho que algumas peças mudaram, tem a entrada do Prata, a saída do Tardelli, mas eu acho que a base a gente conseguiu manter, eu acho que a gente conseguiu suportar bem, eu acho que já estamos bastante fortes para jogar. Rafael, você chegou a participar daquela ovada ali no PR? Não. Por quê? Estava cansado. Se estivesse mais perto, jogava um ouvir? É, a gente brinca, o PR é o que mais brinca, né? Entre a gente é um dos que mais brinca, e hoje a gente não podia escapar, né? Já tinha combinado, todo mundo já tinha combinado, eu também tinha combinado, mas na hora que aconteceu eu estava um pouco distante, eu não consegui, não. Rafael, você assim como Michael Suell, chegou durante a temporada passada, eu queria que você falasse da importância dessa pré-temporada para você ao longo desse 2015, vai ser importante para você? Para mim vai ser importante porque eu tive uma lesão um pouco séria, e a pré-temporada é para isso, né? Para evitar lesões, então, a gente conversa bastante ali com a comissão técnica, para sempre dar o máximo, dar 100%. Eu acho que a gente, eu particularmente fiz uma boa pré-temporada, acho que já estou me sentindo bem melhor, acho que a tendência agora é, é só subir e sem risco de lesão. Você falou, realmente só teve uma mudança, né, em relação ao time que foi até campeão da Copa do Brasil, mas teve alguma mudança no jeito de marcar, no que o Levir está cobrando aí no treinamento, para vocês marcarem a equipe adversária? Nada mudou, a gente não pode mudar o que está dando certo, a gente, ele conversou ali com a gente, que a única mudança que, ano passado a gente não tinha um centravante fixo, e agora a gente vai jogar com centralizado, né? Então, os jogadores da ponta têm que guardar bastante posição, porque ano passado, e o Carlos para um lado, o Luan para o outro, agora não, agora é todo mundo guardar posição, mas a maneira, em geral, é a mesma, saindo rápido pelos contra-ataques.